Escritório Nova Era. Conte conosco para auxiliar a administração financeira e de pessoal de sua empresa. Soluções seguras para o crescimento de seu negócio. Com o Escritório Nova Era, você tem análise e planejamento tributário. E mais, contabilidade de micro e pequenas empresas com balanço e demonstrativo de resultado. Entre em contato e agende uma consulta. Rua Hans Klotz, 283. Empresas têm a testa quarta-feira, 30 de novembro, para pagar a primeira parcela do 13º. O depósito é dividido em duas etapas e a segunda deverá ser paga pelas empresas até dia 20 de dezembro. Todos os trabalhadores com carteira assinada em regime de CLT têm direito ao pagamento. As empresas também podem optar por creditar o valor integral até o fim deste mês. Aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS também recebem. Mas neste ano, por exemplo, o pagamento foi antecipado nos meses de abril e maio. No caso dos aposentados inscritos após o pagamento no primeiro semestre, o 13º será acreditado neste mês. A gratificação é uma garantia aos trabalhadores formais urbanos, rurais ou domésticos desde 1962. Segundo especialistas em direito trabalhista, empresas que descumprirem a lei podem receber penalidade administrativa e multas de pouco mais de R$ 170,00 por funcionário. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.